Olha pra galã, isso Aqui ó Fala galera de boa Eu fiz um ensaio temático que ficou muito irado Tô até com um chapéu aqui ó, que a gente utilizou no ensaio Eu chamei uma amiga minha que é Missy Modelo A gente pegou dois cachorros Husky Siberiano Cara, ficou muito da hora Então se liga, vem comigo Que eu vou te mostrar os bastidores e o resultado do ensaio E aí 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 Gostou do resultado? Então se liga Eu vou deixar um link aqui na descrição De uma verdadeira aula de Photoshop Que eu preparei mostrando passo a passo Do processo de edição desse ensaio Então se você quer saber como que eu fiz a edição desse ensaio Clica aqui no primeiro link da descrição E se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você ainda não for inscrito Se inscreve no canal E ativa as notificações Para você receber os próximos vídeos E não esquece de me seguir lá no Instagram Underline Bruno Fotos Lá eu dou dicas exclusivas sobre edição de fósseis E você pode conhecer um pouco mais Sobre o meu trabalho Sobre o meu dia a dia Então é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti